Márcio Marcini foi preso quatro dias após a morte de Ângela Maria Monteiro Bastos Silva, de 55 anos. Ele é o suspeito do feminicídio que aconteceu no último final de semana. Segundo a família da vítima, o homem esperou sair do flagrante para aparecer no bairro que morava. Márcio tinha o mandado de prisão expedido, mas estava foragido desde o dia do crime. Música Conseguimos no dia do delito imagens desse autor através do circuito de câmera do estabelecimento lá do motel. E aí a gente conseguiu a identificação desse indivíduo e na noite de ontem, através de informações recebidas, que esse indivíduo teria retornado ao local onde ele convivia junto com a vítima. Então as guarnições deslocaram até esse local, nossas equipes constataram que esse indivíduo estava lá e que havia uma aglomeração por parte de populares no sentido de praticar ali alguma agressão física ou até mesmo a justiça com as próprias mãos contra esse indivíduo. Márcio foi preso na casa dele, aqui nesta rua que fica no bairro Pequisa, em Uberlândia. Mesmo endereço, inclusive, que Ângela morava, cerca de quatro casas acima da residência dele. A polícia recebeu informações que Márcio estava aqui na região logo após ter matado Ângela. Isso porque moradores viram o suspeito andando tranquilamente pelas ruas do bairro e em seguida entrando dentro do imóvel. A suspeita, inclusive, de acordo com testemunhas aqui da rua, é de que discussões e brigas eram frequentes entre os dois. Ainda segundo a vizinhança, que não quis dar entrevista, a vítima era vista com frequência com o homem. Em março do ano passado, Ângela foi esfaqueada por ele. Foram três golpes de faca. Márcio tem uma extensa ficha criminal. O suspeito possui uma vasta ficha criminal. Ele possui passagem por tráfico de drogas, roubo. Ele já foi preso também em outras ocasiões por violência doméstica. Segundo a família da mulher, Márcio já tinha ameaçado Ângela diversas vezes. O homem não queria que ela o abandonasse. Os dois estavam juntos há quatro anos. Ela falava que ele tinha mania de quebrar o celular dela. Todas as vezes que ela tinha algum celular, quando ela sumiu do WhatsApp, podia saber que ele tinha acabado com o celular dela. Saber quebrar para ela não entrar em contato com a gente. Ele fazia muitas ameaças, né? Ameaçava ela e incluía a família no meio. Falava que ia matar os filhos, punha os netos no meio também. Em um relacionamento abusivo, né? No sábado, Márcio levou Ângela para um motel que fica no setor de Chácaras, na zona oeste da cidade. Câmeras de segurança mostram o momento em que os dois chegam a pé e entram no quarto. Lá dentro, Márcio teria enforcado a vítima. Foi uma funcionária que encontrou o corpo da mulher na cama. De longe eu vi que ela estava morta, mas eu vou saber a certeza. Depois, quando eu fui entrar, aí eu entrei de novo e cheguei perto dela, aí que ela não estava respirando. Aí nós chamamos o corpo bombeiro, aí ele pegou e falou que ela estava morta mesmo, constatou que ela estava morta. O filho de Ângela suspeita que a mãe foi dopada por Márcio. Ela foi morta dormindo, tomou remédio, deve ter tomado cerveja com ele e morreu dormindo. Ele deve ter dopado ela, porque ele lá tinha garrafas de vinho, que os dois bebeu. Tenho certeza que ele dopou ela. O caso é investigado como feminicídio. A polícia civil tem mais dez dias para concluir o inquérito. O filho de Ângela pede justiça. Espero que esteja justiça, que a pessoa não saia pela porta da frente. A polícia civil tem mais dez dias para a frente.